MÚSICA Que Deus pode nos salvar de demônios? É o fim! Não tem onde se esconder! Eles nos veem! Sabe onde estamos? Escapei de Anubis! Olhei nos olhos negros e flamejantes dos demônios! E os deuses me libertaram das correntes! Todos se foram! Os monstros os levaram quando estávamos na fazenda! Deuses! Nos ajudem! O que houve com você? Todos fomos atacados por demônios! Pegaram o garoto! Que garoto? Por que ninguém pediu? Eu tentei! Mas eu sou um fazendeiro, não um guerreiro! O garoto estava louco! Achou que poderia lutar com os demônios? É só um garoto na torre quebrada! Eu corri! Eu... Torre em ruínas? Não vou deixar um garoto sozinho no deserto! Preciso achar ele! Escapei de Anubis! Olhei nos olhos negros e flamejantes! Essa deve ser a torre em ruínas que o louco falou! Saiu do caminho! Essa deve ser a torre em ruínas que o louco falou! Então nem tudo nessa história era loucura! Garoto! Por que você está aqui sozinho? Isso é problema meu! O que um protetor está fazendo aqui? Há rumores de aldeões desaparecendo, demônios e um garoto perdido! O nosso vilarejo não desapareceu! Fomos levados por bandidos! Eu fui o único que sobrou! Mas eu vou voltar para salvar o meu pai! Se for para o deserto sozinho, você vai morrer! Então vou morrer! Eu tenho que ir! Você é corajoso, mas tolo! O dever de um filho com um pai é viver! Não posso te deixar ir sozinho! O vento ficando forte! Nada bom! Vamos em frente! Venha se quiser! O meu dever é salvar o meu pai! Você é só um garoto, mas tem a convicção de um homem! Seu pai ficaria orgulhoso! Temos que nos apressar! O deserto vai nos levar se as hienas não nos acharem primeiro! Venha! Tempestade de areia! Temos que enfrentá-la! Não tenho tempo para esperar! O seu pai! Sabe se ele está vivo mesmo? Não! Mas eu tenho que tentar! A minha mãe morreu faz tempo! Não me lembro dela! Meu pai me criou sozinho! Tenho que devolver o cavalo dele! Vivo ou morto, ele vai precisar dele no além! Se ele estiver vivo, vou salvar ele! Se não, vou honrar ele com a minha morte! E vamos cavalgar juntos pelos campos de jungle! Garoto, você precisa ficar aqui! O caminho à frente é perigoso! Vou fazer tudo o que puder para salvar o seu pai! Salvar o meu pai é meu dever! Não o seu! Eu não sou um garoto! Sou Rahotep de Dionísios! E eu vou! Eu sou o Baia que disse o A! E não vou te levar para o perigo! Você não vai me levar! Eu mesmo vou me levar! Ah! Droga, Rahotep! Eu devia ter te amarrado numa árvore! Você acabou de me conhecer! E eu respondi a todas as suas perguntas honestamente! Eu vou salvar o meu pai! Esse não é o seu dever! Você não pode me proibir de nada! Eu não sou o seu filho! Você não é o único com o dever! Eu sou o Medjai! Meu dever é proteger! Medjai? Não restam mais Medjai! Só filagres que saqueiam nossos larejos e matam nossas mães! Protetores são corruptos! Precisamos de novos Medjai! Novos protetores! As pessoas Medjai devem ser unidas, Rahotep! Eu não vejo isso! A resposta é a deusa? Cleópatra? Não posso dizer ao certo! Mas alguém tem que fazer o que os Medjai fizeram! A honra e o egípcio! Por aqui! Abaixado! Estamos perto do acampamento! Os bandidos vão nos ver! Ah, Rahotep! O meu filho era como você! Ele também lutou a batalha de um homem, mas morreu! Você pode se esconder? Está bem, Bayek! Eu vou te ouvir dessa vez! Mas se você cair, eu vou tomar o seu lugar! Está vendo a torre de vigia? Às vezes os guardas abandonam o posto para mijar! Então podemos passar por ali! Você tem um olho estratégico! Seu pai deve estar orgulhoso! Agora fique nas sombras e espere! Seu pai deve estar orgulhoso! Alto! Não saia daí! Os guardas são vigilantes. O que é isso? O quê? Ah, não. Merda. Se me devia aderir. Ei, o quê? Acho que tem algo por aqui. E perto. Ninguém pega a gente hoje. Tchau, tchau. Oh, oh! O que? O que? O que? Ouviu isso? Olhos abertos, irmão. Ninguém vai nos surpreender. O que? 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 Não vai escapar! É isso da você! Alteões, vamos! Temos que abandonar essa área! Rápido, por aqui! Eles deixaram cavalos... Anda logo! Vamos! Rauter, você está vivo? Rauter, você está vivo? Lembra que ele cruzou o deserto para levar seu pai doente ao curandeiro? Agora ele precisa de vocês. Se estiver vivo, o salvamos. Se não, o vingamos. Seja como for, vamos lutar. Você é mesmo o filho do seu pai. Está certo, Rakotep? Demônios ou não, vamos com você. Todos prontos? Estamos prontos desde que os bandidos demônios atacaram. Cavalgamos para salvar o meu pai. E que Amon nos acompanhe. Minha lança é sua. Morte aos bandidos do filho de Rá. Eu vou te matar! E aí? E aí? Oh 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 Posso acertá-lo Oh Oh Não é tão forte assim Oh Oh Tem um alvo claro Oh Oh Você não é tão bom quanto a máquina Você vai receber o que merece Que 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 acontecendo? Chega, por favor. Quem é você? Por que está aqui? Sou um amigo. Você consegue andar? Temos que te tirar daqui. Acho que não. Não consigo ver. Eles me torturaram e me cegaram. Tem um cais no outro lado do acampamento que é seguro. Tchau. Pai, você está vivo. Qual é o problema? Os demônios levaram meus olhos, mas não puderam levar meu filho. Você me salvou, Rahotep. Salvou a todos nós. Ele matou cinco demônios sozinho. Eu vi. Rahotep, hoje você é um homem. Você merece o seu cavalo. Não posso mais liderar. Você deve liderar agora. Pai, Bayek de Siwa também está aqui. Ele lutou conosco. Você sempre será honrado no nosso vilarejo. Vamos fazer um banquete hoje. Vai se juntar a nós? O seu filho é corajoso. Fico feliz por ter ajudado ele. Mas duvido que ele precise de ajuda no futuro. Ele vai liderar vocês bem. Agora, preciso caçar meus próprios demônios. O seu filho é corajoso.